O Dia dos Pais, comemorado no segundo domingo de agosto, é uma das datas mais importantes para o comércio brasileiro. Em 2024, as expectativas foram otimistas, com projeções de crescimento nas vendas e movimentação econômica. Mas será que a atitude da população coincidiu com as previsões? O senhor nas compras do Dia dos Pais, o senhor comprou mais, comprou menos? O senhor acha que os preços das coisas estão mais caras ou mais baratas? As coisas não estão muito baratas, não, porque tudo aumentou, né? Com esse juros que tem no nosso país aí, não tem nada barato, não. Mas o nosso dia a dia tem que fazer o quê? Nós temos que sustentar com aquilo que está tendo, mas não está barato, não. Para nós, não. Olha, muitas coisas subiu de preço, muitas coisas foram mais caras. Agora, até outras coisas estão bem estáveis, estão quase igual ao ano passado mesmo. Rapaz, ficou elas por elas, né? E que a gente, para comprar, tem que pesquisar primeiro. Sempre tem a loja que faz promoção, a gente vai em cima das promoções, né? De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, nesse ano de 2024, o Dia dos Pais movimentou cerca de 7,7 bilhões de reais, um aumento em cerca de 4,7% em relação ao ano passado. Já a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas indicou um número ainda mais otimista. O comércio movimentou cerca de 25 bilhões de reais na data comemorativa desse ano. Vários fatores contribuíram para esse otimismo. A taxa de desemprego no Brasil encerrou o segundo trimestre no menor nível em 10 anos e o rendimento médio dos trabalhadores cresceu, atingindo 3,2 mil reais. Esses indicadores econômicos positivos aumentam a confiança do consumidor e impulsionam as vendas. Entre as opções de presente, roupas lideram a preferência dos consumidores, com 47% das intenções de compra, seguidas por perfumes e cosméticos com 35% e calçados com 27%. O comércio eletrônico também continua em destaque, com um crescimento significativo nas vendas online, especialmente de smartphones, apesar dos temores da taxação de compras importadas, especialmente as de origem chinesa. Em comparação aos anos anteriores, as vendas se mantiveram estáveis, refletindo os indicativos da economia brasileira, que seguem murchando em ritmo lento.